Prioridades. Uma das coisas mais importantes na cabeça, no comando, na vida de qualquer pessoa, é ter noção precisa das prioridades. Nossa cultura é muito latina, romântica. Aqui no Brasil, isso é muito ruim. Bem, o Brasil está apagando um mico que não precisava existir. Óbvio, se há uma estiagem muito grande, como houve, não há como, numa imensidão continental, praticamente, que é a da Amazônia, e a Amazônia legal, que é inventada na época do regime militar, para distribuir benefícios, ali os cuidados têm que ser muito grandes. Então, o caso, tinha o fundo Amazônia. O que esse fundo viabilizava? Pagava o quê? A pesquisa sobre a origem do arco e da flecha, ou por que que os índios lá eram antropófagos. Ou, quem sabe, a gênese da libélula, ou de algum lepidóptero, né? Patráquio, coisas assim. Nós estamos vendo agora, que o fundamental, eita, que a Amazônia acabe. Não é óbvio? E isso foi levado a sério? Então, desde que o pessoal lá fora começou a achar que a Amazônia era importante, e aqui dentro, para nós, muito mais, muita coisa deveria ter sido analisada. A ONU tem os ODSs, lá, a Unesco, ONU, Objetivo de Sustentabilidade, né? E a prioridade entre eles? E dentro deles, o que que é prioritário? O que que esse povo entende de prioridades? Emergência, ação corretiva, preditiva, pressuposições, e que decisões tomar diante de todas elas? Está certo que os desafios são infinitos. Sempre foram, não é de agora. Por exemplo, na antiga idade, houve uma idade média, a prioridade no mundo ocidental foi fazer catedrais. Aí vieram os equingues, os hônus, os bárbaros, e não tomaram muita, não tiveram lá grande preocupação com as catedrais. A prioridade deles era sobreviver. E assim vieram com tudo. Só nós precisamos saber quais são as prioridades. Tem os dez mandamentos que foram feitos para uma tribo, errante lá no, ou treze tribos, sei lá, ou famílias, clãs, no Oriente Médio. Primeiro, o mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque em um povo primitivo era fundamental criar uma preocupação esotérica, difícil, complexa, e em sintonia com o medo que existia em todos os povos. se cair um raio, uma chuva forte, qualquer coisa, por que que isso acontecia? Então, acredito em Deus sobre todas as coisas. Amar parece que tem outros significados, de acordo com o meu filho. e, a partir daí, o clero, a organização religiosa, política, militar, profissional, tudo, tudo o que a humanidade pôde fazer. No passado, a prioridade era simples, a expectativa de vida era pequena. Agora, a geração que agora completa ou nasce agora, se for bem cuidada, chegará ao século 22, saúde, tecnologia para isso existe. mas quais são as prioridades para que isso aconteça? Eu estava pensando hoje a defesa da Amazônia que embandeirou o presidente da França lá. E, depois, a bandeira fácil, ela se espalhou. Por nossa sorte, alguns líderes poderosos do mundo, entre eles, Donald Trump, responderam de outra forma. Até o Boris, lá da Inglaterra. As prioridades não são essas, não é exatamente. É vender a Amazônia, até porque é meio tarde. Agora que o incêndio veio com tudo, o que eles querem? Vender na emergência 500 aviões para jogar água na Amazônia, navios, com mangueiras, construir pistas em uma semana, duas, não dá, né? Até lá, talvez a chuva já tenha feito a maior parte do trabalho que é necessário diante dessa tragédia. E as prioridades? Quais são as prioridades? Eu estava vendo, o desmatamento no Rio de Janeiro cresceu muito. Os cariocas, que adoram fazer passeata e manifestações, não cuidam nem das florestas deles, de fazer passeata lá. O Rio de Janeiro já foi uma cidade de plantação de café, né? Os morros. Depois isso tudo foi desmanchado e surgiu a floresta da Tijuca e outras coisas que agora desaparecem. De casebre a casebre, casinha, casinha, até prédios o crime organizado lá faz. Será que o Rio de Janeiro já chegou ao limite da população que deveria ter? No caso do Nordeste? Quando os militares desenvolveram o programa da Calha Norte, e a ocupação da Amazônia, uma das grandes preocupações era reduzir a densidade populacional do Nordeste. Isso aconteceu na Transamazônica, nas rodovias que ligavam a Brasília, etc. Só que nunca houve entre eles uma preocupação grande com o planejamento familiar. Ao contrário, talvez, em São Paulo, há uns 20 ou 30 anos atrás, um motorista paraibano até dizia com raiva que o pai dele tinha 30 filhos de três mulheres. É lógico, um pai que tem 30 filhos não vai cuidar de nenhum. a menos que seja um sheik da Arábia, alguém aí que tenha quantas esposas concubinas, cacubinas, sei lá, que ele pretenda ter. Então, planejamento familiar evita muita coisa. E o planejamento é importante porque as vacinas estão aí, as políticas de saúde pública, saneamento básico, a tendência é a população crescer e aumentar de peso, tamanho, vai produzir mais lixo. Quais são as prioridades da humanidade? O Brasil assinou um montão de tratados aí. Mas a ONU acho que nunca propôs um tratado ou discutiu quais seriam as prioridades reais. Até porque lá tem um conselho de segurança e outras coisas que vetaria essas questões. As diferenças culturais são colossais entre as grandes potências. A única maneira seria ter o G1, uma única potência. Aí ela se fragmentaria, não aconteceu com o Sacro Império Romano Germânico, com o Império Romano, Britânico e assim por diante. A humanidade tem desafios colossais e a principal é ser inteligente. E como isso é impossível que todos sejam inteligentes, pelo menos ter uma estratégia, nem que seja testes de raciocínio para definir, pré-definir pessoas. Eu vi agora aqui no Brasil decisão até da nossa chefe do Ministério Público. Bem, ela nunca foi executiva, sempre trabalhou no Judiciário ou no Ministério Público. Ela quer que se faça comissões. Eu sempre dou risada quando falo em comissão. Brasileiro tem a tendência a não criar conflitos aqui dentro. Então, toda comissão só entra, só decide alguma coisa quando tudo chega ao nível de compreensão do mais idiota da comissão. Porque o idiota chato é a pior coisa que existe, né? É aquele que enquanto você não agrada, coisa não vai para frente. Pelo menos por unanimidade. Eu, particularmente, tenho dúvidas homéricas das tais de comissões. é que nem na Copa do Mundo, coisa, vamos gerar comissão entre jogadores, sei lá, para fazer seleção. E é essa. Temos visto aí o resultado das comissões técnicas, né? Seleções aí que têm dado vexame monumental. Apesar de muitos cuidados. Então, gente, E agora? Quais são as prioridades do Brasil? Emergenciais em prazo, em médio prazo, longo prazo? Como vamos dividir o orçamento em função de prioridades? Talvez o ideal seja a prioridade zero, seja realmente a educação fundamental. pelo menos para que no meio do povo que muitas vezes não tem escolaridade, saber o que é prioridade e como pensar de uma maneira melhor resolva muitos dos problemas que nós temos. temos. Mas temos que ter prioridades. E esse negócio de dizer que duas coisas têm a mesma prioridade, isso não é correto. É uma prioridade um, dois, três, quatro e e assim vai. E aí nós vamos saber o que que os partidos políticos pensam, o que que o congresso pensa, qual é a preocupação do judiciário, dos três poderes, quarto poder, que é a mídia, que é o grande poder, 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 sei lá, poder. Então, a poder, nós precisamos saber quais são as prioridades, prioridades.